Na TV Uai é assim! Muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na web TV Uai! Embalagem Este vídeo tem o apoio cultural de Fred embalagens, descartáveis, festas e presentes. Bar e Restaurante Bistrô de Parma, Rua Luciano Candian, 870, Bairro Aeroporto. Na tarde de sábado, 8 de abril, o Movimento Popular de Ubar realizou na Praça Guido Marlieri o evento Ubar com Carinho, que contou com o apoio da Prefeitura Municipal e ofereceu à população presente uma tarde com muitas atrações e prestações de serviço. Além de corte de cabelo, pula-pula, pipoca e algodão doce, a família Ubaense presente no evento se divertiu com as apresentações de coral, teatro, artistas da cidade e a renomada cantora gospel de sucesso Sandrinha. O idealizador do evento, vereador José Roberto Filgueiras, falou com nossa equipe sobre a iniciativa do Movimento Popular em realizar o evento Ubar com Carinho. Existia já o planejamento nosso de fazer eventos na cidade, onde nós conseguíssemos atrair toda a população, reunir as famílias. Então eu juntei um grupo de amigos e daí surgiu a ideia de criar o Movimento Popular de Ubar. E esse movimento é a ideia de, durante todo o ano, realizar vários eventos. E o primeiro evento que nós estamos fazendo é esse que está acontecendo hoje, é o Ubar com Carinho. José Roberto, e quais são as atrações e os serviços que estão sendo prestados aqui na Praça Guido? Hoje, além da apresentação da cantora gospel Sandrinha, nós teremos várias ações sociais durante todo o dia. Então hoje está tendo corte de cabelo, aferição de pressão, teste de glicose, pula-pula, pipoca, algodão doce, tem criança que estão com o rosto pintado. Então está tendo várias atrações aqui na praça agora, durante a tarde. A partir das cinco horas, teremos várias apresentações de teatro, de bandas locais aqui. Vamos ter um DJ cantando ali com suas músicas gospel também. Muito bacana aqui o movimento. Durante todo o dia, Martinha Cunha vai estar se apresentando, Vitor Hugo vai estar se apresentando, Tarsíos também vai estar se apresentando e fecharemos com o show golpes da Sandrinha. José Roberto, na última semana foi lançado o projeto Viva Guido. Falando em continuidade também aos projetos desenvolvidos pelo Movimento Popular de Ubar, você vê uma futura, talvez uma futura parceria entre o movimento e o projeto Viva Guido para realizações de eventos aqui na praça? Com certeza, o projeto Viva Guido é um projeto que o objetivo é revitalizar a praça Guido, é dar uma cara nova praça Guido, que as famílias venham participar na praça Guido. E esse é o objetivo nosso também do Movimento Popular de Ubar, trazer uma vida nova, fazer a união das famílias. Então tem tudo para aí nascer uma parceria entre o Movimento Popular de Ubar e o projeto Viva Guido. O jovem Vitor Hugo, que vem se destacando no cenário gospel da região, comentou sobre a emoção de cantar para o público de Ubar, sua cidade natal. É um orgulho para mim poder ser reconhecido pela minha cidade, é um orgulho para mim poder participar desses eventos a qual a cidade vem proporcionando, que eu me sinto muito orgulhoso, graças a Deus. Vitor Hugo, e falando um pouco da sua carreira, quem que é o seu exemplo e qual cantor ou banda que você se espelha, que para você é referência? Eu me inspiro muito no Leonardo Gonçalves, ele até deu uma parada de cantar, eu me inspiro muito nele, mas também o que me leva a cantar, o que me leva a seguir os caminhos de Deus, mesmo é o meu pai. Eu me inspiro muito nele, é um homem que eu vejo que ele segue ali e eu quero ser como ele. É um homem que reto, temente a Deus, assim como foi Jó, e assim eu também quero ser, sempre puxando o lado dele. É o meu exemplo, é um paizão. E nesse espírito eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Bem, eu espero que todos que também estejam assistindo sejam abençoados, que estaremos hoje aqui ofertando o melhor do nosso louvor, ao pai, mas também vai ser um evento pela família, nós vamos estar nos dedicando também às famílias, vamos fazer um evento legal, né, e espero vocês que estejam assistindo, que também sejam abençoados aonde forem, e seja de turma a bênção, assim também está escrito na Bíblia, e seja de turma a bênção, e que bênçãos de Deus possam derramar sobre a sua vida. A cantora Gorto Sandrinho falou com a nossa equipe sobre sua participação no evento. É uma alegria primeiro estar aqui, que prazer, que privilégio, eu tenho a oportunidade de voltar mais uma vez ao Bá, uma cidade tão querida, um povo tão acolhedor, e eu já estou aí há 35 anos de carreira e trabalhando com o Senhor, e é sempre um privilégio pra mim poder participar de um movimento assim, que agrega tantas pessoas, né, tantas denominações, tantas pessoas que podem vir participar de tantas atividades, e serem abençoadas também através da música, do louvor, da arte, da brincadeira, e eu estou muito feliz de poder participar, de ter sido convidada pra estar aqui hoje com vocês. Falando nesses 35 anos de carreira, você tem álbuns pra adultos, crianças, O evento aqui hoje é um evento pra família, engloba também todo o seu público-alvo no geral. Como vai ser a sua apresentação, o que você pretende mostrar aqui hoje pro público presente? Então, realmente, meu trabalho, ele é tanto pra crianças quanto pra adultos. Eu tenho uma série de CDs, que se chama Sandrinha e a Garotada, um trabalho exclusivamente infantil, e também canto pra toda a galera. Mas, assim, a minha apresentação hoje realmente vai ser pra isso, pra família, né? Quando as crianças cantarem, os pais também vão cantar. E quando os pais cantarem, certamente as crianças irão participar. Eu realmente gosto da participação de todo mundo, coloco todo mundo pra dançar, todo mundo pra cantar juntos. E no momento infantil, até os adultos viram criança, né? E é uma parte, assim, muito legal que a gente envolve toda a família. É muito importante não só você ver o seu filho cantando, mas o participar, o pai, a mãe, todo mundo ali junto, também é muito importante. E por amor, Jesus foi humilhado, açoitado, envergonhado e crucificado para que a humanidade tivesse a vida e a salvação eterna. E no dia de sábado, Jesus desceu ao inferno para arrancar da mão do diabo a chave da vitória. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, mostrando toda a sua glória. Aê, uma salva de palma aí para a galinha da ENFJU. Venha conhecer a Fred Embalagens. Toda linha de embalagens, descartáveis, eletrônicos e presentes. Vendemos no atacado e no varejo. As melhores marcas do mercado com entrega grátis. Nas compras acima de cem reais. Estacionamento Fácil, em frente a Fiat, Avenida Beira Rio, 1751 Fone, 3531 4527. Chegou em Ubar, Bistrô de Parma. Um toque de sofisticação na culinária mineira. Um ambiente agradável e calmo, onde os amigos se encontram. Toda quinta, estudante apresentando a carteirinha paga a metade do shopping. Música ao vivo e com DJs. Aberto de quarta a sexta-feira, a partir das 19h. E aos sábados, às 16h. Aos domingos, venha saborear um delicioso rodízio de carnes. A partir das 11h. Bistrô de Parma, Rua Luciano Candian, 870. No aeroporto. Fone 3529 9090. Aos domingos, venha saborear um delicioso rodízio de carnes. Aos domingos, venha saborear um delicioso rodízio de carnes. Aos domingos, venha saborear um delicioso rodízio de carnes. Aos domingos, venha saborear um delicioso rodízio de carnes. Aos domingos, venha saborear um delicioso rodízio de carnes. Aos domingos, venha saborear um delicioso rodízio de carnes.